Sente na pele De um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Lambe com ela o som de bater Bate canela que eu quero ver As cachoeiras Céu onde está Olurum Toda beleza Agradecer ao chão Luz das estrelas Agradecer a Xangô O bem da vida Vem no bater do tambor Sente na pele A língua do sol Sente lamber o sol Lambe com ela a língua do som Fala de um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Lambe com ela o som de bater Bate canela que eu quero ver As cachoeiras Céu onde está Olurum Toda beleza Agradecer ao chão Luz das estrelas Agradecer ao chão O bem da vida O bem da vida Vem no bater do tambor Aos filhos de Gandhi Agradecer ao chão Tempo de um tempo bom Agradecer ao chão Agradecer ao chão Sente na pele a língua do sol Sente lamber o sol Lambe com ela a língua do som Fala de um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Lambe com ela o som de bater Bate canela que eu quero ver As cachoeiras Céu onde está Olurum Toda beleza Agradecerá o chão Luz das estrelas Agradecerá Xangô O bem da vida Vem no bater do tambor Sente na pele a língua do sol Sente lamber o sol Lambe com ela a língua do som Fala de um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Lambe com ela o som de bater Bate canela que eu quero ver As cachoeiras As cachoeiras Céu onde está Olurum Toda beleza Agradecerá o chão Luz das estrelas Luz das estrelas Luz das estrelas Agradecerá Xangô O bem da vida O bem da vida Vem no bater do tambor Agradecerá Xangô Agradecerá Xangô Agradecerá Xangô Agradecerá Xangô Tempo de um tempo bom Legenda Adriana Zanotto